Que Coisa Feia Que Coisa Feia Pegou a estrada sem me carregar Partiu menina mal criada E eu sem nada aqui fiquei Partiu menina mal criada E eu sem nada aqui fiquei Mery, Mery Mar Mery, Mery Mar Mery Mar, meu girassol é você Mery, Mery Mar Mery, Mery Mar, Mery Mar, meu grande amor é você Que Coisa Feia Mery Mar, Mery Mar, Mery Mar Que Coisa Feia Mery Mar e Anjo fez Pegou sozinha sem me avisar Se voam as flores que eu plantava Que eu amava com você Se voam as flores que eu plantava Mery, Mery Mar, Mery Mar, Mery Mar, Mery Mar, Mery Mar, meu girassol é você Mery, Mery Mar, Mery Mar, Mery Mar, Mery Mar, meu grande amor Mery, Mery Mar, 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 Mery Meu girassol é você Mery, mery, má Mery, mery, má Mery, má Meu grande amor é você Mery, mery, má Mery, mery, má Mery, má Mery, mery, má Meri, Meri, Mar, Meri, Mar, meu grande amor é você. Meri, Meri, Mar, Meri, Meri, Mar, Meri, Mar, meu grande amor é você.